Empreendedores já podem buscar junto ao banco de sua preferência uma linha de crédito do programa de apoio às micro e pequenas empresas. O programa foi criado durante a pandemia para facilitar financiamentos e se tornou uma política de crédito permanente. Dona de um salão de beleza e de uma loja de imóveis em Brasília, Luciana teve dificuldades para manter as operações durante a pandemia. Aos poucos, ela conseguiu recuperar o faturamento e agora vai contar com o programa de apoio às micro e pequenas empresas para expandir os negócios. E eu sei que com esse capital aqui dentro eu vou conseguir melhorar muito o atendimento, melhorar até a questão de divulgação, porque toda empresa precisa de uma boa divulgação. O programa de apoio às micro e pequenas empresas disponibiliza empréstimo com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar. O crédito pode ser usado para investimentos ou para o pagamento de despesas, como salário dos funcionários, contas de água e luz e compra de mercadorias. Podem ter acesso os microempreendedores individuais, MEIs, microempresas que faturam até 360 mil reais por ano, pequenas empresas com faturamento entre 360 mil até 4 milhões e 800 mil reais e empresas de médio porte com faturamento até 300 milhões de reais. O valor pode ser dividido em até 48 parcelas e a taxa de juros anual máxima será a mesma da taxa Selic, mais 6%. O prazo para começar a pagar o empréstimo aumentou de 8 para 11 meses. Para pedir o empréstimo, o empreendedor precisa compartilhar os dados de faturamento da empresa com a instituição financeira de sua preferência. Para isso, basta acessar o ECAQ, disponível no site da Receita Federal. Tem proporcionado ao empresário manter suas atividades e também manter a questão que é principal, o nível de emprego. E o pagamento é feito de uma maneira a que o empresário não se divide ou se aperte. Muito obrigado. 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 Obrigado.